O primeiro-ministro finlandês apelou ao Parlamento para que não enfraquecesse o projeto de lei sobre a deportação. Se for aprovada, a legislação permitirá às autoridades fronteiriças finlandesas recusarem-se a aceitar pedidos de asilo em determinadas circunstâncias. A Finlândia acusa a Rússia de encorajar os requerentes de asilo a atravessar a fronteira comum que conta com cerca de 1.340 quilómetros e tem oito postos fronteiriços oficiais. Em abril do ano passado, a Finlândia tornou-se no 31º membro da NATO, terminando com décadas de não-linhamento militar em resultado da invasão russa da Ucrânia.